Bem, pessoal, eu vou ensinar aqui o uso dessas forminhas que são compradas pela internet. São forminhas de silicone que a gente... Eu peguei essa tela que já estava usada, que a gente despeja a tinta e ela forma essas flores, essas imagens. Então, eu vou começar a despejar. É só isso aqui. É só pra vocês verem como é o derramamento dessas formas, porque aqui teria que estar com o purim, né? Mas eu achei mais interessante fazer sem o purim pra vocês verem como funciona as forminhas e as formas que elas podem adquirir, conforme você coloca mais ou menos tinta. Depois tem que deixar elas escorrerem pra poder tirar o meio. O formato de formas, elas podem ficar daquele jeito inicial, tá? Aí teria que ter o purim e elas... Peraí, eu já queria tirar a flor não. Aí, delicada, que elas sejam ficarem definidas. Ou como eu fiz agora, que elas se espalharam. Então, é isso. Gostaram? Deixem nos comentários. Até a próxima!